Oh chefe, oh chefe o que é que temos aqui? Ora então, patanisca. A bela da patanisca de bacalhau. Patanisca, claro, claro. A punheta de bacalhau. O que é? É positivo, é positivo. Vou te filmar também, pode ser? Vai ser famoso, vai aparecer nos vídeos do chefe Ramon. 500 pessoas vão buscar. Olha, aqui um grão de bico, meu. Na virilha, meu, sujei aqui isto. E agora as pessoas vão pensar que isto é salmon. E agora, meu, o que é que eu faço à minha vida? O que é que eu faço à minha vida agora, meu? Já estás de barriga minha cheia? Já podemos ir filmar? Infelizmente, Ramon, eu tenho de trabalhar. Foda-se, vais trabalhar agora? O quê? São quase duas horas, vais trabalhar agora, meu. Para que é que tu vais trabalhar? Ah, preciso de dinheiro, preciso de pagar coitas. É um carro por aí, na realidade. Não é, não é? Cara, eu estava a contar em fazer este vídeo contigo, e agora o que é que eu faço? Já pensaste em pegar naquelas bonecadas que costumas pôr lá no Instagram? Nos memes? Fazer uma combinação, mas não uma compilação. Uma compilação de memes e assim? Por exemplo? É, isso era fixe, mas assim dava menos trabalho. É só colocar. Já tens o conteúdo todo, é só fazer copy paste. É só fazer copy paste. Só isso? Não mete mais nada? É tipo uma introdução. Tipo este vídeo com uma introdução. E arranja-se outro problema. Nós a falar? Como é que tu estás a falar no início? Nós a falar, não sei. Porque é o moto do Iskman Marseille. IMPROVISATIONAL Se alguém tem visto pode parar este animal ou não. Esse senhor... Oh Joaquim, o que é isto? Desculpa lá. É mas é mesmo assim. É mesmo assim? Faz embora. Faz-se embora, pá. O que é que você está a dizer? Ou sei lá olha lá para mim, o que é que você está a dizer? Ele quer tirar o programa do programa. Você veja lá como é que fala. Caros amigos, eu não sou de fazer publicidade. Não sou gajo para fazer publicidade assim de borla. Mas queria dizer que está uma promoção no Lidl em que se pode comprar 3 mistos por 1€. Então, aqui nós temos três exigentes franches, um novo. Então, eu acho que é hora, no 3 de novembro de 2017, para anunciar um novo. Você quer ver um novo personagem? Ok. Aqui ele é. Caros amigos, quem é que nunca fumou umas barbas de milho quando era criança? Ou meteu isto na zona do pênis para fazer de conta que já tinha pelos públicos? E aí Por que ele escolhe Veronica? Porque ele ama ela? Bom, se é uma consolação, Summer, não é importância, e o entire show era estúpido. Ok, eu tenho uma ideia, Rick. Você mostre o seu conceito de bom TV, e eu vou falar sobre isso. Eu achei que você nunca perguntou. Ei! A importante coisa é que eu apenas upgradei a cable com a programação de cada realidade. Olha. Olha, este judeu aqui... Que peixe é? É tom. Será que fica bem no forno? É bom assado um pouquinho. Estava tom. Judeu assado no forno? Sim. Quem gostava por hoje é tom. Piadas de judeu. Não aprovo isto. Espera um pouco. Espera um pouco. Antes de nos atacarmos nos outros e nos despedimos como um pack de maniacs, vamos apenas abrir o saco primeiro e ver o que está dentro. Será que não é o suficiente para o problema. Oi. Ok, valeu. Escuta, sabes o que é que tu me podias mostrar? Sabes o que é que me podias mostrar? Ok. Mostra-me os teus marmelos. Olha lá. Ah. Queres fazer marmelada? Sim. Estás escondendo algo? O que você tem debaixo do seu saco? Nada. Oh, Bart, não de novo. Dê-la comigo. Eu te disse, eu não tenho nada. Você não pode esconder de mim nesta casa, Bart. Eu passei 23 horas por dia aqui. Passa-la. Oh, Bart. Eu não acredito que você fez isso. Eu queria te surpreender por Natal. Ah, caralho. Esse é o melhor presente que uma mãe pode ter. Olha. Posso comer o cu? Posso comer o beijo? Posso comer o beijo? Deixe. Aí, é fixe. Vou fazer maçães. Vou fazer maçães com manteiga. Vou fazer maçães com manteiga. Eu vou convidar Presidente Barack Obama e Kehinde Wiley para unveil a portrait. Aplausos. 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 Escuta. Escuta. Sabes que é o meu feiticho? É... Ver-te beber uma garrafa de vinho, de quatro. Well, first I started over here, and then I went way over here, like that. And then I went around like this, and over here like that, and across this way, and then down here, and over here like this, and then... And then I came around and stopped right here. Amigos! Aquele abraço!